Hoje eu estou aqui para mostrar para vocês o liquidificador Britânia modelo B1000 com 1200 watts, que eu já mostrei em um vídeo anteriormente, só que o de 1000 watts. E esse aqui, ele está com 6 lâminas, tá? Vamos ver se dá para perceber aqui e aqui dentro. Olha lá, 6 lâminas. Vem marcado na embalagem, 6 lâminas. Então nós vamos ver o que ele tem diferente do outro B1000 que eu fiz o vídeo, que o outro tinha só 1000 watts. Então, olha, esse aqui, 6 lâminas, 1000 watts, capacidade de 3 litros, tá? Nível de ruído dele, 93 dB. Então eu estava passeando no centro aí, né? E eu achei ele com 6 lâminas, porque não existe mais. Ele está vindo agora com 1200 watts, porém com 4 lâminas novamente. Então eu tenho aqui, vamos fazer um teste dele. Como é que ele vai se comportar? Se deu diferença das 6 lâminas para as 4 lâminas, para os 1200 watts. Então eu tenho aqui Kiwi, tá? Eu vou bater Kiwi, que o Kiwi costuma denunciar um pouquinho, tá? Então vamos ver aqui. Vou colocar 2 xícaras de água. E vamos bater, ver se ele vai molhar. Ver se deu diferença das 6 lâminas. Vamos fechar aqui. E, vamos lá. Pulsar. Começando suave. E vamos aumentando. E vamos ao fundo. E vamos lá. E vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver se ele deu conta do recado. Vamos lá. Esse liquidificador de seis lâminas joga um pouco o alimento para cima, é característica. Esse item é um cheirinho bom. Vamos lá. Vamos lá. Mas fica a dica para vocês, é comum encontrar na loja ainda, tá? Como eu encontrei, olha lá. Britânia B1000, Mi 200 watts e seis lâminas. Então tá aí, fica a minha dica. Olha, a princípio ele não cheirou queimado, tá? Então acho que está um aparelho legal também. Então se vocês gostaram do vídeo, dá um joinha aí, compartilha e estou aberto a sugestões.